E aí, meus queridos, tudo bem? Você aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje com alguns momentinhos irados que rolaram nas últimas live stream de Fortnite. Espero que você goste, ó, o YouTube não tá entregando os vídeos, tá trolando, tá sacaneando, então eu conto muito com o apoio de vocês, deixa um likezinho, compartilha, deixa um comentário, é tudo muito importante pra mim, pra que cheguem mais pessoas, tá bom? Então, muito bom, espero que gostem, um beijo e tchau! Eu vou lá pegar os caras da cidade enquanto isso, né? Patife, você tá indo sozinho, vem com a gente aqui, Patife. Aí, mano, me dá o teu loot aí, obrigado. Tem um cara aí no meio de você, Drizzy, Drizzy, você, Drizzy! Me dá, 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 volta ali, vou pegar essa... Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um lootinho, matei mais um, me dá um lootinho, um lootinho, me dá, tô te matando, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Explodiu! Mano, choque. Acabou no loot eu não quero nem saber. Ô, então, fodeu muito, mano, eu tenho seis bandagens e vou correr. E aí, caralho, meu amigo, fodeu, morreu. Alguém pegou jump? Pelo menos? Não. Não tem, não tem. Nem aqueles jumpzinhos. É possível sim, bicho. Não tem um jump. Tá jogando muito mal hoje, tá jogando... Meu Deus do céu. Eu devo estar, Invesoso. Não tem, não, a gente jogou. Carregou quem? Carregou a gente pra derrota, mano. Carregou você, eu fudilho. Ganhei lá, pô. Ganhou sozinho, eu vi, Castelho, ganhou mesmo. Ganhou um tiro na boca. Esse gás aí vai comer forte, hein. Alguém tem bandagem? É, eu vou tentar chegar, nem que o Drizzi me levante. Eu tô aqui fazendo minha dietinha aqui das 45 maçãs. Carrega, eu peguei várias bandagens no final, toda bandagem de 1, velho, que azar do caralho. Não vai sobrar bandagem não? Umazinha só? Não vai não, mano. Acabei de zerar. A bandagem eu fiquei com 60 e poucas. Ó, tô vendo os caras lá na frente, 60. Nossa, que partida nojinha. 60? 60, vai? 60. Ó, tem cara tentando de shot, chegou aqui atrás. Deu uma bimbada no maluco aqui. Peraí, que porra de jump é esse? O Soft tinha jump. Nem fudendo. Nem fudendo que ele tinha esse jump aqui. Caralho, mano. Aí é triste. Mano, não é possível. Esse jump do Soft não é possível. Ó o Soft lá, já usou outro jump, mano. O Soft tinha quatro jump. A gente tomando dano do choque, é um arrombado, né, mano? Ele já vai ganhar, já vai matar o squad, ó. Tem nós mais três. Caralho, o Soft é foda, né, mano? Não deixei ninguém pra nós, velho. Ah, essa partida foi muito... Foi muito... Muito fácil, né? Achei fácil. Vou lá morrer, vou lá morrer. Ah, vai tomar, não. Olha o Soft, velho. O que é essa, mano? Para, Soft. Só expulsa ele. Só expulsa ele. É, ele matou três a mais só. Caralho. Nossa, o Soft é muito ladrão mesmo. Não acredito. O Soft só foi na granada. Foi na granada. Tão vindo ali. Três, cara. Acertei um. Tá tentando ronchar. Eu tenho um no meio do lago aqui. Foi tudo? Dois já foram. Tem um fugindo. Cadê ele, Xfone? Contigo? Nossa, 15, velho. Dei 150 no shield dele. Filha, dá pra fugir, velho. Nossa, mano. Tava recarregando a arma, velho. Que raiva. Mano, eu dei seis tiros todos. Tiraram 30 e pouco do shield. Tão do outro lado do lago, lá vai. Tô bem fodendo que esse cara vai fugir, velho. Velho, eu tava recarregando a arma. Nossa, eu não vou deixar esse cara fugir, mano. Na moral. Tô só... Tô só matando a vida dos caras. Tô no topo da colina, do lado esquerdo. Trouxa, peguei. Peguei, peguei. Vai sobrar uma Sky roxa aqui, hein? Tô me entretendo aqui com os carinhas. Dei 40 na Mulher Maravilha lá. Trouxa na estrutura aqui. Mais 40 no loirinho. Derrubei, 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 derrubei. Nice. Boa. Ninguém morreu? Morreu um só, né? Um só, um morreu. Agora. Até agora, hein? Agora eu vou ter que vazar daqui. É deles ou não? Derrubei mais um. A missão está acabando. Nice. Mais um. Só tem mais um na tua esquerda. É pra ti em cima de tudo. Eu não shield ainda. Mortíssimo, mané. Já era? O time faltou a bomba. Esse aqui já era. Nossa, eu vou pegar dois drops pra mim, rapaz. A briga nem precisa, né, mané? Que susto, satanai! Sim, é óbvio que ele está com um shield, né? É óbvio que ele está com um shield. E eu morri direto. Wow! Vai, Lapatica, me ajuda. Vai, Lapatica. É óbvio que ele tem que estar com um shield. Lógico. Mano, alguém que viu ele aqui, como que eu me eliminei. Olha o traço, 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 traço aqui. Esse bazuco. Ai, vamos ver. Esses guys tem os dois melhores jogadores aí do... Perdiu o soft, filho. Só foi. Ah, beleza. Perdeu o terceiro melhor jogador. Sobrou o quarto. Ah, não estava carregado, irmão. Eu odeio esta merda, acabou de me matar. É? Tem um mini shield aqui, viu? Tem um cara aqui com a gente, Patica. Com a gente? Ah, tem no meio do campo, no meio do campo. Não tem nada. Quase. Aí fizeram parede para proteger a bala que ia pegar na cabeça dele. A gente vai tomar de TT logo, logo. Os TT vão ouvir os tiros aqui, vão vir na nossa bunda. Yep. Nossa, eu vi esse tiro aí, ele agachou bem na hora. Acertei a... A dancing. Segura, só a TECA. Só a TECA, chega, chega, chega. Rodrigo, tem munição de sniper? Tem o chão. Opa. Ai, lascou. Lascou, lascou, lascou. Estou meio do lado também aqui. Estou correndo. Ai, meu Deus do céu. Ah, nem fudendo. Eu estava no cover. Em cima, em cima aqui, está no SE. Em cima do morrinho aqui. Ah, ele desceu aqui comigo. Pegou, pegou? Foi um, foi um. Ah, não, não, não. Ah, outro. Eles caíram aqui. Ah, cadê, 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 cadê? Aqui, alguém. Fá aqui. Ah, galera. Poxa, chegou mais um pulando. Eu vou surfar aqui, mano. Não, não finaliza eu não, não finaliza eu não. Filho da puta! Ah, tomei. Ai, caralho. É, pessoal, não deu. Opa, lascouso tomei. Deitei aqui. Falta mais, falta mais, cara. Deixa a banhinha pra mim. Nossa, dei duas rajadas, velho. Meu amigo. Ó, a azulzinha aqui pra quem precisa dar. Bala de diesel, assalte pra mim, por favor. Vou pegar essa porra aqui que eu me garanto mais com isso. Porra, Drizze. Fati, filho. Aqui não é pra ficar fazendo essas coisas, não, mano. Na moral, velho. Que desumilde. Olha, olha que nojento. Tu roubou o meu baú e tu vem falar que eu que sou nojento? Que? Tem. Pô, a gente não sei de vida, pai, até lá pra nada, velho. Fati, filho. Ué. Cheguei. Tá, tu. Vamos fazer o ritual? Do que vocês estão falando, gente? O que vocês estão falando? Vocês estão falando? Eu estou perdido aqui. Ah, moitinha. Ah, moitinha. Ah, moitinha. Vocês são ridículos, mano. Tem mais cara de sniper aí embaixo, hein, mano. E tem cara com funk lá no SE. Ui. Ah, mentiu, 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 mentiu. Era muita galera. Nossa, mas tem um cara cego, irmão. Por que eu caí aqui sozinho, não? Eu sou um burro. Vai tomar no meu cu. Achei que era um cara que eu caí e surgiu o mundo inteiro. Morreu. Fez a cara da Nazaré aí, mano? Ah, nem fudendo, velho. Dando a dúvida, se eu estou ajudando o funk, eu só estou atrapalhando, tá ligado? Cadê o cara, funk? Já matou? Ele tá ali. Aí. Agora. Boa. Caralho, velho. Esse cara quase matou, irmão. Vai pegar o sniper não, o servete? Oi? Pegar, op. Pode pegar. Caralho, eu estou sem cadastro aqui, mano. Deitei dois aqui, mas eu vou ficar sem munição, velho. Funk, já matei dois desse squad, Funk, mas falta... Boa, ótimo. Ótimo. Esses que estavam aqui em cima, fazendo barulho. Eu matei o squad inteiro, mano. Ó, tem mais, Funk, tem mais, Funk. Onde, onde, onde? Ah, lascou. Agora fodeu. Só recorri porque eu tomei muito, mano. Ah, o caralho. Acabou? Não, não. Opa. Ah, o mini-flip vai me levar. Ele vai me finalizar. Pera aí, não vai, não. Mas valeu. Ah, merda. Acabou. Nossa, alguém, pelo amor de Deus, me levanta. Moleque, estou com cinco kills nessa primeira fight. Ué, recarrega essa porra logo, men. Matei. Tentei mais um. He's dead. Matem eles aí, matem eles. Faltam um, hein. Dei 39 no bumbum dele. He's dead. Tá bom. Ai, meu Deus. Eu fui andando. Boa. Tem um cara subindo negativo, só. O de dentro tá caído, tá caído, Funk? Esse aí tá caído. Tem só um e cima do soft. É meu ovo. Eita. Acertou ele? Boa. Boa. Nice. Tem ganhado ele aí, soft. O outro no meio da rua. Pega o de rua. Isso, boa, 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 boa. Tá na vida já. Tá na vida. Tá na vida. Deitou, deitou o da rua. Nossa, eu errei todos os tiros de shots. Obrigado, obrigado. Tem mais um. Boa, boa, boa. Aí, acabou. É só o meu, esse que acabou. Acabou o recurso. Vem pra cá, Funk. Vem pra cá, Funk. Vou te levantar, vai. Caralho, como é que eu errei esses tiros de shots? Vamos morrer todo mundo dançando. Vamos acabar esse jogo todo mundo dançando. Ah, não pode de mim, vou morrer pra outro não, mano. Caralho, eu vou te empilhar o bala. Noooi. Tem uma arma aqui se tu quiser, viu. Ó, não, a casa da frente deles, lá do outro lado da rua. Tá trocando, é dois squad trocando já. Vem no cara aí, ó, soft. Caralho, já exterminei um squadzinho aqui. Eu tirei o xing desse cara aí já, Patife. Ô, soft, tem um cara aí embaixo, tá? É o cara dentro da cratera, Patife. Um daqui de dentro eu já deitei, já. Foi mais um já. Ah! O soft matou. Sai da frente, satanás. Tem shieldinho aqui. Tem snipe aí, soft? É do... Fica a pergunta, é no teu O, do nosso O, ou no O que está entre os O? Ah, eu não... Ah, descubra. Descubra, meu querido. Descubra. Sai, soft. O time é meu, soft. Por favor, vem. O time é meu, soft. 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 Pega na trefe, pega na trefe. Não, 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 não. Não! Não era o último não, tem mais um ainda. Tem mais um ainda, tem mais um. Não, 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 não. Chupis, chupis. Ih, caralho.